Anjo Lelael. O anjo Lelael é da categoria do Serafim. Vamos fazer a invocação para o anjo Lelael, para que o nosso querido e amado planeta possa estar em paz. 2. Acredite e declare. Sou infinitamente capaz. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho amar em primeiro lugar a mim mesmo. Comeoro a decisão de cuidar de mim e sentir o amor transbordando do meu peito. 3. Tomo posse do meu próprio poder. 4. Agora fala em voz alta. 5. Olho para o verde das matas e para o azul do céu. Coloco um manto sobre mim, protegendo-me. 6. Sei que as energias positivas estão a meu favor e as energias negativas serão recicladas pelas matas e pela água. 7. Coloco a estrela guia como um cordão umbilical entre mim e o Criador e assim sinto-me fortalecido e amparado. 7. Aleluia! Glória, Senhor! O dia é de todos, mas a felicidade é minha. 8. Determino e tomo posse dessa bênção. 9. Recado especial. Eu, seu anjo, fui exclusivamente direcionado pela corte celestial para trazer-lhe este bilhete. 10. Você é especial. Guarde-o como sagrado. 10. Agradeça e comemore. 11. Preste atenção na minha simbologia. 11. Ela representa muito. 12. Você deve igualmente crescer na dimensão do ser para que você possa também ter. 12. Declare veementemente neste momento que a energia do anjo Lelahel estará nos amparando, nos protegendo, protegendo o planeta, protegendo as pessoas que são da categoria da energia deste anjo protetor. 12. Obrigada, Deus. Obrigada. 13. Coloque uma vela de sete dias para o anjo Lelahel e faça suas preces, pedindo também para o nosso querido e amado planeta. 14. Aleluia. Glória. 16. Aleluia. 16. Aleluia.